Olá pessoal, eu sou o Hétaro e este é o meu canal. Este vídeo é uma sugestão do nosso amigo Samuel Henrique, que pediu uma ajuda para observar Netuno e Urano pelo telescópio. Aqui vai algumas dicas para você, meu amigo. Para observar um astro não visível a olho nu, é um pouco mais difícil do que observar aquele que já é visível a olho nu. Portanto, o primeiro passo é o cuidado especial com o seu telescópio. Passo número 1, calibrar o seu telescópio. Você pode fazer isso durante o dia ou durante a noite observando a Lua, pois a Lua é mais fácil de ser observada através de um telescópio. Localize um ponto distante, um prédio, uma torre ou uma árvore. Localizado o ponto distante, regule a buscadora do seu telescópio para que esteja sincronizado os dois ângulos de observação. À noite, você pode fazer esse calibragem observando a Lua, observando um astro mais fácil como Júpiter ou Vênus. Estando o seu telescópio e a sua buscadora adequadamente regulados, o seu telescópio está calibrado e pronto para uso. Pronto? Ainda tem o passo 2. Não use seu telescópio através do vidro da janela. Prefira o meio exterior. A temperatura do seu telescópio deve estar equilibrado com a temperatura do meio ambiente. Deixe o seu telescópio descansar pelo menos 30 minutos antes da observação. Para observar um astro não visível a olho nu, esses cuidados são essenciais. Comece com uma lente que proporciona uma maior visão. Por exemplo, uma lente de 25 milímetros. Localizado o astro, você pode trocar a lente com uma outra de menor diâmetro, como por exemplo, uma de 6 milímetros, proporcionando um aumento maior. Ou ainda você pode acoplar a sua lente com uma barra de duas ou três vezes de aumento, proporcionando ainda um aumento maior. O próximo passo é... Onde está o astro? Neste vídeo eu estarei mostrando como observar Urano. Em outra oportunidade eu falo sobre o Netuno. Urano é o sétimo planeta do Sistema Solar. O primeiro planeta descoberto com a ajuda de um telescópio, em 1781, pelo astrônomo William Hesham. Urano é o único planeta cujo Equador está quase em ângulo reto em sua órbita, com uma inclinação de 97 com 77 graus. Agora, vamos olhar para cima e localizar o planeta. Olhe para o leste. Todos os planetas nascem ao leste. Vá para fora da sua casa, bem longe. Longe mesmo, longe de qualquer iluminação. De preferência do campo, qualquer iluminação vai prejudicar a sua visualização. Você deverá estar longe de qualquer iluminação. Qualquer mesmo. Se tiver uma lâmpada acesa na varanda, apague. Se alguém estiver com o celular ligado, desligue o celular. Mesmo que seja da namorada. Até mesmo seu irmãozinho se chegar com aquele feed jet spinner com LED, manda seu irmão catar coquinho. Neste mês de julho, Urano nasce a partir da 1h30 da manhã. Porém, com o decorrer das noites, Urano vai despertando mais cedo. Em outubro, Urano estará nascendo logo após o pôr do sol. Procure pela constelação de peixes. É uma constelação mais difícil de ser observada. E é por isso que você precisa de toda ausência de luz. Se você estiver usando o estelário, configure-o para visão noturna. Se você estiver usando um mapa celestial impresso, ilumine-o com uma lantana de luz vermelha para não ofuscar os seus olhos. Use o mapa que eu deixei na descrição deste vídeo para download. Imprima-o em uma folha sulfite, se possível numa transparência. Aproveite essas noites de observação para localizar também a galáxia Andrômeda. Veja meu vídeo falando sobre essa galáxia. Neste ano, Urano está apresentando uma magnitude abaixo de 6.0. Portanto, é visível até mesmo a olho nu. Mas, desde que o céu esteja em condições ideais de observação. Ou seja, no campo, longe de qualquer iluminação artificial. Com uma noite totalmente escura. Sem lua e sem quaisquer perturbações atmosféricas. Nessas condições, você verá também muitas estrelas. Se não seguir um mapa celestial, você não terá certeza exatamente qual daquele pontinho no céu seria o Urano. O ideal mesmo é observá-lo através de um telescópio. As melhores noites para observar o Urano durante 2017 será em outubro. Nas noites dos dias 16, 17, 18, 19 e 20 de outubro. Estará apresentando uma magnitude de 5.69. E a sua distância até a Terra, 18,91 unidade astronômica. Ou seja, quase 19 vezes a distância da Terra ao Sol. No dia 19 de outubro, estará em oposição ao Sol. Portanto, será totalmente iluminado pelo Sol nesta noite. Interessante falar estar iluminado pelo Sol à noite. Mas, pode crer, é isso mesmo. Se você quiser decorar nome de estrelas, pode começar por essa daí. É latim e significa prensa do norte. Essa prensa é uma prensa de vinho ou de azeite, como esta aqui. Para ver mais prensas de vinho, como esta, digite prensa de vinho no Google Image. No mês de julho, Urano nasce a partir da 1h30 da manhã. Mas ainda está muito longe da Terra. Em agosto, nasce às 23h45, em setembro, às 21h30, em outubro, às 19h30. E após o dia 10 de outubro, ele nasce logo após o pôr do Sol. Urano ainda continua visível até o final do ano. Porém, a partir de dezembro, a Terra vai se distanciando de Urano. Mais e mais, até o próximo encontro, encontro platônico. Uma observação importante, não é Urano que vai se distanciando da Terra. Mas, ao contrário, a Terra que vai se distanciando de Urano. Pois Urano demora tanto para dar uma volta em torno do Sol, que desde que nasci, e que você nasceu também, Urano ainda não completou uma voltinha sequer em torno do Sol. A não ser que você tenha 84 anos ou mais. Espero que com este vídeo, você consiga localizar Urano. Lembre-se, a prática leva à perfeição. Vou ficando por aqui, e vem mais vídeos por aí. Temos ainda a chuva de meteoros e o eclipse total do Sol, nos Estados Unidos. Mas é um eclipse. Deixe o seu like, comente este vídeo, inscreva-se neste canal, se você ainda não se inscreveu, para não perder os demais vídeos. E assim, você estará incentivando mais vídeos como este. Fui! Transcrição e boundary Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.